Você está ao vivo, Ricardo Ventura, continuando aqui na sequência de lives, sim, dos meus mentorados do Xtreme Digital Speaker e vamos para mais um participante. Então, se você está vendo essa live agora aí no feed, aperta o botãozinho aí do IGTV para você apreciar ela na íntegra. Agora vai ser o Bruno Boa Nerd. Sim, Bruno vai falar O que me motivou a gravar vídeos nas redes sociais? Bruno vai contar o que ou o que motivou ele a gravar vídeos nas redes sociais e isso pode motivar você também a gravar o seu vídeo e você começar a colocar aí para o mundo, para o mundo o seu conteúdo. Tanto é que você vê os mentorados dessa fase, desse episódio aqui do Xtreme Digital Speaker, são pessoas do mundo inteiro. Tem Amsterdã, Bélgica, Portugal, Brasil e todas as partes aí do mundo e do Brasil. Então, que rufem os tambores. Cara, a live é sua, meu amigo. Se apresente e diga para que veio. Vamos embora. Ah, detalhe, pessoal. Mete o dedo nesse coraçãozinho. Quanto mais dedos no coraçãozinho você meter aí, mais corações de verdade você vai atingir no Insta porque o algoritmo vai chamar mais pessoas. E eu acredito que você deva compartilhar essa live com muitas pessoas porque vai ser extremamente inspiracional. Taca a pau aí, Bruno. É com você. Eu extremamente estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. O meu nome é Bruno Boa Nerd. E o tema dessa live é o que me motivou a gravar vídeos nas redes sociais. Em 2016, eu vi uma pessoa ser muito atacada na internet, mas de uma maneira devastadora e avassaladora. E aquilo mexeu comigo, porque essa pessoa que estava sendo atacada, eu estava pesquisando a vida dela há muito tempo. E era uma injustiça muito grande. Tendo em vista tudo o que eu já sabia dessa pessoa, e essa pessoa que poderia ajudar não só a mim, mas como todos vocês, a nação inteira, eu decidi me posicionar e gravei o vídeo. Essa pessoa foi o Bolsonaro. Então, na época, estava sendo acusado dessa história de apologia ao estupro. E nesse vídeo, esse vídeo viralizou e acabou. Gerou o meu canal no YouTube, gerou a página e tudo mais. E isso me fez enxergar muita coisa também. Eu me senti honrado de ter feito isso, porque a Bíblia fala que dê honra a quem tem honra. Então, eu estava vendo o cara ser atacado. Poxa, eu sei o que é injustiça. Eu sei como é ser atacado. Poxa, você imagina assim, o cara está sendo atacado. Será que não tinha ninguém que podia dar uma palavra? Porque, na época, o próprio me falou isso. Ninguém pode se posicionar, dar uma palavra. Só anônimo, mas eu queria causar um impacto mesmo. As pessoas veem assim, o cara está assim. E o cara está se posicionando dessa forma. E eu, enquanto eu falei que me sinto muito satisfeito de ter feito isso, foi porque eu contribuí com o meu país. Porque eu sou cristão. Eu sou um cara patriota e de direito, deixar bem claro. Então, ter feito isso me deixou muito feliz, porque hoje em dia esse cara é presidente da república e ele ajuda, não só me ajudou, mas tem ajudado toda a nação brasileira. Claro, a gente não concorda com tudo o que ele faz, mas ajudou muito, tem ajudado muito a nação brasileira. Vocês imaginam a Haddad na presidência, a desgraça que está no Brasil. Então, a palavra diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E o cara estava fazendo o quê? O que ninguém nunca fez. Ninguém nunca chegou e pegou a verdade. Ele botou a verdade como lema da campanha dele. Então, aquilo, eu já estava vendo vídeos antes e aquilo me motivou a fazer alguma coisa. Eu estava vendo um filme esses dias, do Bruce Williams, que é Lágrimas do Sol, vocês já viram. No final do filme, eu acho que tem uma frase que diz que para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Então, se a gente não fizer nada... Teve muita gente que fazia alguma coisa antes da campanha e hoje em dia são os isentões. Então, antes da campanha, será que eles já não eram isso? Não eram isso? Então, fica aí essa pergunta. Muita gente ainda segue determinadas pessoas que eram uma pessoa antes e se mostrou ser outra pessoa depois. Fica aí essa pergunta. Então, eu mantive essa linha de querer fazer algo pelo meu próximo também, devido a essa injustiça que aconteceu comigo. A gravidade do que aconteceu comigo e, poxa, o cara estava sendo acusado de algo que é absurdo para uma mulher que... Eu não vou usar uma palavra aqui hoje. Porque todo mundo sabe quem é a Maria do Rosário. Ela que defende só o bairro... Maria do Rosário, a deputada, a deputada federal. Ela que estava à frente da Secretaria dos Direitos Humanos na época em que aconteceu aquele fatídico episódio comigo. Ela que estava à frente. E eu vi, eu vi, ninguém me falou não. Eu vi uma mulher dos Direitos Humanos defender o cara, o meu alvoz na televisão. Espera aí, vamos lá. Você viu, não te contaram, você viu uma mulher dos Direitos Humanos defender o garoto que deu um tiro em você, deu um tiro em você e fez com que você ficasse tetraplégico. Essa mulher, ela falou com você? Ela visitou você, Bruno? Ah, que nada, pô. Ela não ligou para você? Ligar, pelo menos ligar. Ligou? Não. Ela mandou um e-mail. Ela mandou um e-mail. Ela deve ter que estar lido no Bandidos. Ela mandou um e-mail para você, pelo menos? Não, claro que não. Ah, ela não falou com você, não ligou para você, não mandou um e-mail, nada, nem uma caixa de, sei lá, de bombom. Falei, olha, fiquei com vergonha de falar com você, mas estou mandando uma caixa de... Nem isso também. Nem isso. Mas ela apareceu na TV em cadeia nacional defendendo o garoto que atirou em você. E me parece que o garoto que atirou em você já tinha atirado em outras pessoas, é isso? Ele tinha matado duas pessoas. Ah, não é atirou, ele tinha matado outras duas pessoas. Quando eu tinha 16 anos, parece. Quando ele tinha 16 anos, ele matou duas pessoas. Não, e o vagabundo, pode chamar de vagabundo não, é os menores... É o suspeito, é o suspeito a vagabundo, né? Os menores vítimas da sociedade. Ele é a vítima, né? Ele é a vítima. O Bruno, não. Está certo. Esse cara, esse cara, ele estava algemado lá de fora, esse cara, na cela, mano. E a mulher apareceu. Não, é que não podemos deixar os presos nessa situação. Porque olha só, essa cela está totalmente cheia. E esses dois, eles nem águas, eles não bebem água. Eu estava preocupado. Eles não podiam nem se mexer dentro da cela, né, Bruno? Eles estavam custolidos do seu direito de se mexer, de se movimentar dentro da cela, né? E aí, olha só, hein? Estou falando que ele não poderia nem beber uma água. E eu, pô, cara, na hora que eu vi isso aí, eu... E naquela época, né? Fiquei muito bolado. Mas quem me contou isso aí foi uma amiga da família que ligou e avisou, ó, vai passar uma reportagem na televisão, assiste aí, porque o bandido vai estar lá. Olha só que situação, né? Isso tudo que aconteceu, todas essas coisas que aconteceram, tudo que eu vi, essa loucura que o mundo, desde a época, antes de eu tomar o tiro, ali já estava começando um movimento, assim, já para ficar a esquerda, para ficar bem explícita, né? Aqui veio, aliás, você vê na história aí que a esquerda só causou desastre no mundo. Foi genocídio atrás de genocídio, né? E é uma ideia que não tem sentido, não tem pé na cabeça. Vindo de mente satanista, né? De Karl Marx, você vai esperar o quê por causa daquele? Olha a biografia do cara. Então, essa ideia não... Só pé. Eu sou uma vítima disso aí, porque na época, quem estava na presidência era Dilma já, mas quem fomentou essa merda toda aí foi o Lula. Eu digo que um dos responsáveis, tem vários responsáveis, a presidência da República, ele que indicou aqueles ministros, aqueles verbos por STF, ele que colocou a Dilma na presidência da República, aquela ANTA. Então, toda essa configuração aí acabou gerando não só o que aconteceu comigo, mas o que aconteceu com várias outras pessoas. Eu sinto aquele caso do Vitor Hugo Deppmann, que aquele caso se mexeu comigo pra caramba na época. Não sei se você lembra. Ele estava chegando em casa e aí o bandido abordou ele e faltava dois dias para o cara completar de oito anos, ele abordou ele, ele deu o celular pro cara, o cara pegou a pistola e deu um tiro no olho dele. E a mãe do Vitor Hugo Deppmann, ela fala, eu tenho esse vídeo no meu canal, a culpa do sistema, a redução da maioridade penal. Ela fala que a culpa não é só do bandido que puxou o gatilho, que os deputados federais, os senadores também ajudaram a puxar esse gatilho. E ela tem razão, porque esses verbos que estão lá no Congresso, eles só pensam nele. Não tem amor nenhum ao próximo. Aqui, se você for pra 1 Coríntios 13, diz que o amor não se alegra com o investiço, mas se alegra com a verdade. Não se ira facilmente, então nessa parte que eu quero. Não maltrata e não visa o seu interesse próprio. Os caras só visam o interesse próprio. Eles não estão nem aí o que está acontecendo aqui, não. Eles vivem em uma bolha. Então, o que eu falo pro pessoal aí do chat, assim como o pessoal aqui da turma está aprendendo, vocês também podem fazer diferença nesse meio, entendeu? Vocês podem ser um influenciador. Eu nunca esperei na minha vida que eu ia gravar um vídeo, que o deputado Jair Bolsonaro, que todo mundo era na aglomeração pra tirar uma foto, iria aí na minha casa, depois iria me visitar no hospital, e iria ter contato comigo pelo telefone no WhatsApp até 2018. E que eu teria um canal no YouTube, ou agora estaria aqui. Então, assim, eu sou grato a Deus pela vida que eu tenho, muito grato. Posso dizer, eu sou um cara feliz. Eu sou um cara feliz. Não importa o que aconteceu. Isso é algo, assim, pra... Por que a gente cai? Não é pra levantar? Deixa eu só pontuar uma coisa. E eu acho legal as pessoas, a partir desse seu vídeo, que vai ser o primeiro nesse formato. Você já tem vários vídeos no YouTube, né? Você tem um canal no YouTube. Como é que chama o seu canal no YouTube? Bruno Boanetti. Que você tá dizendo que todas as pessoas têm direito de colocar o seu posicionamento. Então, e você tem na pele, você tem na pele, na vida, razões suficientes pra apoiar o Jair Messias Bolsonaro. Você tem. Eu até digo o seguinte, se você não tem, se você não gosta do Bolsonaro, abre um canal no YouTube pra falar mal do Bolsonaro. Coloca a sua cara a tapa, assim como o Bruno tá colocando a dele. Eu queria entender o seguinte, você me falou que o Bolsonaro, em 1996, enquanto deputado federal, ele tinha colocado uma emenda pra ser votado pra quê? Pra baixar a maioridade penal, é isso? É, ele tinha, não sei em que ano, mas acho que foi por aí. Em 1996, ele tinha uma PEC pra redução da maioridade penal. Até falo no vídeo, né? Tem essa PEC que tinha sido aprovada. Em 1996. E aí, quando você viu a Maria do Rosário defendendo os menores infratores, inclusive, você viu alguém dos direitos humanos defendendo o cara, tirou todos os seus movimentos do pescoço pra baixo, foi quando você se estimulou pra gravar um vídeo, é isso? Sim, com certeza. Aquilo ali mexeu comigo. Eu sou um cara espontâneo. Assim, quando eu vejo a injustiça, eu quebro ela com a verdade. Como você mata mentira falando a verdade? Então, ela tava mentindo e tava tentando ferrar o cara com uma coisa absurda. Então, quando eu vi aquela ali, sabendo que o cara... Eu não tava... Eu tinha os vídeos dele no meu HD e eu sabia quem ele era. Então, eu me posicionei. E é o que eu tô falando pra vocês. Vocês podem ser um influenciador digital. E devem. Porque olha o que o Brasil tá enfrentando. Olha a bestialização que tá nesse país. Olha o que ser retardado do Big Brother, que eu vou nem mencionar o nome, fez aí. Tá pegando. Sabe? É tudo... É tudo... É toda uma loucura. O mundo tá ficando doido. Então, se você não se posiciona, é o que diz a frase. Por que o mal triunfa? Porque os bons ficam quietos. Ah, eu tô aqui na minha zona de conforto. Então, tá tranquilo pra mim. Deixa pra lá. Mas quando atinge você, aí é diferente. Eu, mesmo se eu não estivesse nessa situação, eu me posicionaria. Porque é de mim. Tem que acontecer alguma coisa pra poder se posicionar. Não é o meu caso. Então, o que eu falo pra vocês é isso. É manter fé, esperança, cara. Em tudo. Entendeu? Independente do que aconteça. Porque a fé me motivou a amar. Amar a Deus. Amar a vocês. Quando eu fiz isso, não foi só pelo Bolsonaro, não. Foi por vocês também, pô. Foi por vocês também. Não foi só pelo Bolsonaro. Porque se eu sou patriarca, obviamente eu amo o meu país. E país tem que ter pessoas, não é? Então, amo vocês. Fiz por vocês também. E o que me motiva a gravar os vídeos que eu gravei no canal, quando eu vejo alguma coisa absurda, como aquele filme, como eu era antes de você. O cara cheio do dinheiro, o castelo, uma mulher que amava ele, o cara optou pelo quê? Por eltanásia. Eu posso enfrentar o que for. Jamais eu vou optar por isso. Não importa o que aconteça. Então, eu fui lá, me posicionei também e fiz um vídeo. Mas só que totalmente diferente daquele final lá. E é assim. Todas as vezes que eu vejo algo em que eu vejo que está errado, que é algo que pode fazer uma diferença, algo que causa uma reflexão, eu vou lá, gravo e faço. Tem uma limitação. Essa limitação me impede muitas vezes de poder gravar o vídeo. Eu estive internado recentemente. Ano passado, eu quase morri. Eu fiquei quatro meses internado. Perdi a memória. Olha só. Em 2016, eu fiz esse vídeo com o Bolsonaro. Em 2019, eu perdi a memória. Mas eu estou aqui agora, falando isso aqui para vocês. E fiquei mal. Até hoje, eu tenho uma certa dificuldade em poder... Eu falo que, de vez em quando, eu falo que eu estou igual a Dora, daquele filme procurando a dela. Mas, de vez em quando, dá um esquecimento assim. Mas a gente tem dessa, não. É partir para cima mesmo, se posicionar, porque o mundo está ficando doido. Eu falei do caso do doidão lá do Big Brother. Tem uma mulher lá, trocando a frase, trocando a palavra, sentido das coisas. Todos, que todos, mano. Entendeu? Então, a gente sabe que aquilo ali é uma farsa. Na minha opinião, aquilo ali é uma farsa. A mulher é idiota, mas aquele cara está interpretando. Entendeu? É a minha opinião. O que eu vejo... Sabe o que eu vejo muito, Bruno? É o seguinte. Eu acho isso muito interessante. Acho que é um momento oportuno, inclusive, para falar. Você é um rapaz de direita, conservador, católico, cristão e que defende o Bolsonaro. E eu acho válido a sua posição e acho válido também quem defende outros. Então, em vez de você atacar, defenda quem você acha que é melhor. Então, o Bruno está mostrando aqui para as pessoas que ele tem N motivos para ser um das pessoas que apoiam o Bolsonaro. São milhões e milhões de pessoas. Até por causa da condição dele. E mesmo se ele não tivesse a condição, eu tenho certeza que ele apoiaria. Agora, o mais importante é, você tem uma visão contrária? Então, qual que é a base? Em vez, ele não fez um canal para atacar outras pessoas. Ele fez um canal para falar quem ele apoia. Então, você é contra. Não importa se é o Bolsonaro, se é o Amoedo, se é o Lula, se é o Dória. Monte um canal. Coloque a sua cara a tapa e diga, eu gosto do Haddad. Eu gosto do Dória. Eu gosto do Amoedo. E valorize essas intenções. E mostre para o mundo quem você gosta. Então, ele se incentivou a ser uma pessoa que vai promover as suas ideias. E não só politicamente. Ele está dizendo aqui uma das. Mas ele fala muito sobre motivação. Ele fala muito sobre a resiliência. Ele fala muito sobre outros tantos temas que ele tem que passar na vida dele. Então, não adianta falar esse não ou aquele não. Diga qual é o sim. Uma coisa que me tocou quando o Bruno falou, quando a gente se conheceu. E a gente se conheceu há pouco tempo, né, Bruno? Ele falou assim, eu quero colocar a minha verdade. Essa é a minha verdade. Então, quando alguém vem falar comigo e fala assim, ah, eu não gosto de fulano. Eu odeio fulano. Fulano é uma bosta. Eu falo, de quem que você gosta? Ah, de quem eu gosto? Ah, não. Não. Fala de quem você gosta. Bote para o mundo a sua verdade. Eu não aceito. Eu não aceito os feedbacks de pessoas falando, eu não gosto de. Me fala de quem você gosta. Me fala de quem você gosta. Aí sim eu vou entender o seu pensamento. Aí eu vou entender qual é a sua moral, sua ética, sua retidão. Me diga de quem você gosta. E por quê? Ele tem as razões dele para gostar. E mostrou aqui. Você pode concordar ou não. Agora, diga de quem você gosta e por quê. Aí, as pessoas somem. Isso que eu acho engraçado, né? Brunão, me conta quais são as suas vontades agora daqui para frente. As pessoas querem saber mais de você. As pessoas dizendo, pô, eu estou vendo esse cara feliz, sorrindo. E deitado. Por que você está deitado, Brunão? O pessoal está perguntando. Ha, ha, ha. Por que ele está deitado? Por que você está deitado aí, Brunão? Então, em 2010, eu acabei... Eu morava dentro da Vila Naval dos Cabos, né? Lá... Foi o Bahia Alicrim. Dentro da Vila Naval, dentro. Dentro da minha rua, praticamente. O menor, né? Vítima da sociedade. E ele entrou lá dentro e acabou tentando me assaltar. E me deu um tiro no pescoço. A bala pegou assim, abaixo do queixo. Ela seccionou a minha medula. O nível C4. E me deixou tetraplégico. Clinicamente, de caráter... Clinicamente. Bom enfatizar e ressaltar isso. De caráter irreversível. Mas isso aí não define nada não, entendeu? Eu creio. Eu vivo por fé. É o que eu falei da esperança ontem, né? Eu tive esperança contra esperança. E expliquei por quê, né? Porque você tem dois tipos de esperança. Tem a esperança carnal e a esperança espiritual. Porque esse mundo aqui não é só físico material. É espiritual também. Não importa se você crê ou não. Isso não muda o fato de que é. É que nem um ateu. A pessoa pode dizer, eu sou ateu. Esse cara tem mais fé do que eu. Porque para ele acreditar que não existe nada, que veio tudo do nada, ele tem que ter mais fé do que quem crê. A gente que é cristão, eu sou evangélico, né? E a gente crê, a gente sabe que é o que eu disse ontem. A fé é o fim e o fundamento das coisas que se esperam. Eu espero em quem? A gente espera em Deus. Vou esperar em quê? Nos homens? Cara, eu espero pouco de mim, nada dos outros, tudo de Deus. E é isso aí que eu estou passando para vocês. De maneira nenhuma, não importa o que aconteça, não desanime nunca. Qual que fosse fé, sempre em frente. Porque a gente vai passar por problemas em meio. O Ricardo passa os dias. Cada um numa proporção, né? A palavra diz que Deus me dá um fardo maior do que a gente não possa aguentar. Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflição, mas que era para a gente ter bom ânimo. Ou seja, não se apegar com a tristeza, se alegrar, se regozijar em Deus, na palavra de Deus. E isso aí, sim, a coisa mais importante na nossa vida é a fé. A fé naquele que morreu por nós. Porque o sacrifício que Jesus fez, não existe história mais bonita no mundo do que a história de Jesus Cristo. Isso é o que mais impacta a mim, ou no meu caso. Isso é o que mais impacta a mim. Não existe história. Ninguém pode... Se você juntar de Adão até o último ser humano na Terra, e todo o sofrimento de cada ser humano em um só corpo, não dá o que Jesus passou na cruz. Você entendeu a proporção? Porque os pecados que eu cometo hoje, você comete, todos nós cometemos, Ele pagou na cruz. Então é isso aí, pessoal. O recado que fica aqui é a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se pode ver. É isso aí. A mensagem que eu quero passar é essa. É o seguinte. Essa é a mensagem de hoje. Como eu disse, vão atrás lá do YouTube do Brunão. Bruno Boanerges. Ele se comprometeu agora a gravar mais vídeos, porque ele tem muita coisa para fazer. Ele é YouTuber e palestrante. está prestes a lançar uma palestra onde ele vai linkar aí os acontecimentos da vida dele, desde o início, desde antes do momento fatídico e tudo mais, falando de resiliência, falando de transpor objetivos, transpor as objeções do mundo, os nãos que ele deve ter tomado e muito. Eu falo até em venda, porque esse cara aí é chavequeiro, chavecou a mulher dele, casou. É um baita de um chavequeiro. E tudo que eu disse, posicionamento, ter coragem. Eu vejo muitas pessoas sempre dizendo, ele não, mas não diz qual é o sim. A coragem de posicionamento, a coragem de falar, eu gosto deste. É muito importante você ter a verdade com você. Você falar, eu gosto deste. Porque falar o que você não gosta é fácil. Criticar é fácil. O difícil é você se posicionar. Então, acho que o grande cerne, o grande pilar dessa nossa live é que as pessoas comecem a não apontar o dedo para o que não gosta. Aponte o dedo para o que você gosta. Se posicione, tenha coragem. Eu gosto de fulano, de ciclano, de beltrano. Eu gosto dessa religião. Eu gosto disso. Eu gosto desse comportamento. Porque falar, ah, eu não gosto. Ridicularizar é para os fracos. Enaltecer é para os nobres. É para os fortes. Saiba enaltecer. Saiba falar do que você quer, do que você gosta. E eu deixo contar um pouquinho de como eu conheci o Bruno. Tem gente que está entrando aí no meio da live. O Bruno não me pediu nada. O Bruno não disse absolutamente nada do que ele queria. E eu senti justamente o contrário. O que eu poderia dar. E eu vejo nesse cara, não por causa da condição dele. Tanto é que eu nem tinha ouvido. Eu tinha ouvido a voz dele. E eu falei, esse cara é um escolhido. Esse cara é um escolhido dos céus, de Deus, do divino. Para abrir a mente das pessoas. Para mostrar o quanto é importante dizer. Eu me posiciono. Eu gosto disso. Como eu disse mais uma vez. É muito fácil dizer o que você não gosta. É muito fácil você ser do cancelamento. Eu quero ver. É se inspirar no Bruno e dizer. Eu gosto disso. Eu sou dessa posição. Ridicularizar é fácil. Enaltecer é para os fortes. Ridicularizar. Fazer emojizinho de cocô. É para os fracos. Enaltecer é para os fortes. Tenha a maturidade de parar. De colocar emojis de vômito. De cocô. E comece a colocar emojis de flores. Para aquilo que você gosta. Porque isso é mais difícil. Isso vai doer. Porque se posicionar dói. Isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. E eu vejo muito nos olhos desse rapaz. Eu vejo isso muito nas palavras dele. Se você concorda ou não. É outros 500. Como eu disse. Eu vejo muita coisa. Nos olhos e na boca desse rapaz. E ele vai ganhar o mundo. Ele vai ganhar o mundo. De todas as pessoas que eu já falei. Eu sempre vejo isso acontecendo. Esse cara vai ganhar o mundo. Ele não vai ficar falando só de. Não. É vitimismo. Não. Ele vai falar do que ele pensa. O que ele acha. O que ele percebe no mundo. Sacaram isso? E olha. Presas aí. Que queiram contratar o Bruno. Para ele palestrar. Já estou jogando aí na fogueira. Porque a palestra não está pronta. Mas ele está quase pronto. Entendeu? E ele vai falar sobre. Resiliência. Venda. Posicionamento. Estrutura. O beabá. E do que você chegar no ponto A, ponto B. E tudo mais. Que é fantástico isso daí. Bruno. As suas últimas palavras. Que o poder do Senhor. Se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. É o ponto que a gente está passando. Qualquer um vai passar por um problema. Mas se você. Deixar o Senhor. Tomar. Conta. Ter o controle da sua vida. O poder dele. Vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E é isso aí. Show de bola. Curtiu, Bruno? Pô. Para caramba. Estamos juntos. Estou animado. Feliz. Para caramba. Eu estava aqui falando para o Tati. Eu estou adrenalizado, meu irmão. Agora conta a sua experiência aí com o Ricardo Ventura. Pô. Agora eu quero saber. Pelo outro lado. Eu contei a minha experiência com você. Eu falei que essa semana para mim foi especial. Cada um de vocês que entraram no Extreme Digital Speaker deram uma lição. Todos vocês. Eu precisava dessa turma. Eu precisava dessa turma. e eu quero saber o seguinte. O que foi passar aí com o Ricardo Ventura de quinta-feira até hoje no Extreme Digital Speaker? Diz aí. Quando você... Quando eu já acompanhava a Tati, eu não te conhecia. A Tati que acompanhava todas as análises e tudo mais, aquilo foi me chamando a atenção. Porque eu falei, esse cara é fera, mano. Eu falei, esse cara faz isso, cara. E aí eu fui olhando aqui assim e tudo mais e fui admirando. Aí, certo dia, né? Eu já estava te seguindo. Passou um tempo. Daqui a pouco, minha Tati... Toda animada. Aí ela mandou, mostrou o teu áudio. Cara, o coração foi a mil, porque é um cara que está aí. Você é um influenciador digital do bem, cara. Você também é um cara escolhido de Deus. O que você está fazendo, isso que você faz, não vejo ninguém fazer, não. O que você faz, você pode ter... Você já alcançou um... A gente está falando que a gente agora é mais fã ainda. A gente está falando que a gente agora é mais fã ainda. Se eu já admirava antes, você pode ter certeza agora que sou teu fã número 1. Não vou perder contato com você. Não importa o que aconteça. A gente vai estar sempre junto. Daqui para sempre. E você tocou no meu coração. Porque isso que você faz, cara, é o que está no segundo mandamento da lei de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Você imagina se todo mundo fizesse isso. E você ama, cara, o teu próximo. Isso que você está fazendo aqui é amor ao próximo. Você está dando às pessoas que estão inscritas no seu canal, que seguem aqui o teu Instagram... Amor. Então, eu vejo amor em você. Você é um cara amável. Você é um cara que dá carinho, entendeu? Porque lembra o que eu te falei? Aquilo que eu te falei é sério. Eu falei para a Tati. Poxa, se o Ricardo, o vento dele viesse jantar aqui, sei lá, se ele viesse aqui... Poxa, seria uma coisa... Sei lá, quem sabe ele vem. Está aí o convite, é para todo mundo ver. Eu só vou se tiver pizza. Se não, eu não vou, porra. Vai ter pizza. Eu gosto de sushi, então compra um sushi, compra lá uns nigiri, uns hot rolls, sei lá, e compra uma pizza gigante para você, seja como for. Mas pode ter certeza, irmão. Te amo e obrigado por tudo que você fez por mim. Mó admiro. A ele toda a glória, a ele toda a glória. Eu sou só um fio condutor, já falo isso muitas vezes. E é isso, cara. O prazer foi todo nosso. Eu acredito que todas as pessoas que estão assistindo vão entender que mais importante e muito mais nobre do que você atacar é você enaltecer. Criticar é falso, é fácil. Enaltecer só para os fortes e se posicionar. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Siga o Bruno lá no YouTube. Bruno Boner diz que agora esse cara vai meter vídeo lá toda semana porque ele falou para mim que ia botar vídeo toda semana lá. Então toda semana vai ter vídeo novo. Tem também minha página enfrentando dias de trovão no Facebook. No Facebook também. Vai lá. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.